Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isa, sou diretora de operações da Qualyrede. Estou aqui para dizer que a gente está muito feliz com esse prêmio. Ele coroa o esforço de muita gente que entende que levar mais saúde para mais pessoas é o nosso negócio e que acreditou no nosso propósito de levar a humanização do atendimento como um diferencial para aquilo que a gente faz. No segmento da saúde nós sabemos que isso é muito importante e o pessoal comprou essa ideia conosco e esse prêmio está coroando essa iniciativa e nos fazendo entender que nós estamos no caminho certo. Obrigada.